Eu quero mostrar um vídeo do BH pra vocês, tá? O Mídia BH, tá? E eu quero mostrar pra vocês aqui porque eu achei muito interessante a gente mostrar esse vídeo. Pra quem não sabe, eu até vou dar os créditos, né? Dessa vez eu sei quem é a pessoa, tá? Eu sei quem é a pessoa, então eu gosto de dar os créditos, né? Quando eu sei quem é a pessoa. O Mídia BH fez este vídeo aqui, bem interessante, dos 51 bilhões de reais que estão vindo para o Rio Grande do Sul para reconstruir o Rio Grande do Sul, galera. Os 51 bilhões tá vindo aí, cara. Agora todo mundo que mora no Rio Grande do Sul vai ser milionário. E nós vamos ver o que o Bruno aqui tá falando, o Mídia BH tá falando sobre esses 51 bilhões de reais. Será que eles são o dinheiro de verdade? Ou será que eles são, assim como a picanha, metafórica? Mas antes, um anúncio aí da GVG Mall. Fala, pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows. Cola a tua chave ali, clica em ativar. Tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG1, por patrocinar este vídeo. Então, bora ver aqui. Olha só o vídeo dele que ele fez. Cara, são 57 segundos. É um short do YouTube dele. Já deu os créditos ali. Se inscreva no canal dele. Eu sou membro lá há bastante tempo. É bem legal. Mas vamos dar uma olhada aqui o que ele tá falando. Vamos lá. Galera, vocês viram isso aqui? Governo Lula anuncia pacote de 51 bilhões em medidas para o Rio Grande do Sul. Demoraram, mas calaram a boca de quem tá falando que o governo federal não ajuda. Chupa, bando de bolsonarista patriota. E agora, seus puto? E agora? Vamos entender melhor sobre isso aqui. Dos 51 bilhões, cerca de 10 bilhões são antecipação de benefícios como Bolsa Família e abono salarial ou adiamento de impostos que as pessoas vão ter que pagar depois e 10 bi do dinheiro que elas já iam receber de qualquer jeito. Bom, ainda tem 41 bilhões. O Bolsa tá ajudando muito. Pô, 41 de 51 já é melhor que nada, não é mesmo? 41 de 51 já é melhor que nada. Os 40 bilhões são medidas de crédito impulsionadas por 6 bilhões para que essas linhas tenham crédito mais barato. Ah, então são 40 bilhões de empréstimos que as pessoas vão ter que pagar depois com juros, mas vai ser um juros um pouco menor. Vai ser um juros um pouco menor. Em vez de ser 13% ao ano, vai ser só 9. Os outros 1 bilhão é dinheiro novo destinado para fundos municipais. Também parcelas essas. Parece que só tá dando 1 bilhão. Maldito. Na verdade, foi menos de 1 bilhão, né? Tá aqui 1 bilhão de dinheiro novo destinado a fundos municipais e também parcelas essas e seguros de emprego. É menos de 1 bilhão, tá? Malditas fake news. Malditas fake news, né? Exatamente. Então o governo chega e fala Não, nós vamos ajudar o Rio Grande do Sul. Tá aqui o canal do Bruno lá, o Mídia BH, tá? O canal dele é um dos poucos canais que você virando membro tem vídeos aqui para membros, tá? É um dos poucos canais. Esses vídeos verdes aqui são todos vídeos para membros. Tem alguns vídeos do Coreia Conká. Tem algum conteúdo bem bacana aqui na assinatura dele. Então quem quiser dar uma moral, o Mídia BH tá na mão aí, tá? Cara, mas é aí que tá, né, meu? Então, para vocês verem como que é fácil hoje tu... Como é fácil hoje, né? Como é fácil tu falar assim... Não, então... Porque o que acontece? O Eduardo Leite, né? O idiota Mastra aqui do Rio Grande do Sul. O ex-governador do Rio Grande do Sul. Vocês já vão saber por que é esse. Ele... Ele falou que precisava de 19 bilhões para reconstruir. Cara, de onde é que ele tirou, cara? A água nem baixou, cara. A água nem baixou. Tá uma pica tudo ainda. Tem milhares de desabrigados. A gente não sabe quantos mortos deu. Cara, deu uma pica gigantesca. Ele já falou, não, 19 bilhões. E aí no mesmo dia... No mesmo dia, Lula divulgar... Tá precisando de quanto? 19 bilhões? Tá aqui 51. Caninha 51, né? Patrocinando o Lula aí. Tá aqui 51. E, cara, no primeiro momento eu tava... Eu nem tava em casa. Eu recebi a notícia. Ó, Eduardo Leite pede 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. E embaixo, pô, Lula libera 51 bilhões. E eu pensei, cara, o que que aconteceu? Será que é porque o Rio Grande do Sul é o estado do sul onde tem mais petista por metro quadrado? Vocês sabiam, né? O pessoal fala assim... O pessoal comentou esses dias... Esses orangotangos aí na internet. Eles comentaram que o Lula tá se cobrando do Rio Grande do Sul porque o Rio Grande do Sul é bolsonarista. Eu falei, irmão, o Rio Grande do Sul é PT e Bolsonaro é meio a meio, irmão. O Rio Grande do Sul... O Rio Grande do Sul é o Nordeste com saneamento básico. Tá? Porque aqui a quantidade de petista que tem por metro quadrado aqui não é pequena, irmão. Aqui é meio a meio e é uma briga feia aqui no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul não é Santa Catarina. Rio Grande do Sul não é Paraná. Rio Grande do Sul é... É isso aí, cara. É o Nordeste com saneamento básico. Só que só pra vocês entenderem, né? Então a mídia toda veio divulgando. Não, porque o governo vai dar 51 bilhões. Já tem lugar falando que é 60 bilhões. Já tem lugar falando que é 70 bilhões. Eu falei, irmão... É dinheiro metafórico. Assim como a picanha na campanha do Lula era metafórica, esses 51 bilhões também vão ser metafóricos, infelizmente. Mas vamos aguardar aí as páginas dos próximos capítulos e saber como que o governo está desajudando, ou desmelhorando, ou despiorando. Eu não sei como parafrasear e como colocar isso em palavras, né? Eu não sei como que o governo está desmelhorando o Rio Grande do Sul. Mas eu tenho certeza que essa desmelhora vai vir forte, né? Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar! Vamos lá!